Secretária, 20 dos devedores já foram cobrados nesse primeiro momento. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Quando nós assumimos a secretaria, nós já tínhamos esta listagem dos 20 primeiros devedores que seriam enviados para o cartório. Então, nós fizemos isso no dia 10, foram enviados para o cartório os primeiros 20. E qual o critério que foi utilizado? O critério destes 20 foi um critério de valores, eram valores abaixo de 2 mil reais que foram enviados para o cartório. Agora, num segundo momento, antes do dia 10 de novembro, outros 20 devedores devem ser cobrados. Nós estamos revendo o critério, nós estamos pensando em fazer mudar o critério, o critério por data, dentro de uma determinada data, todos aqueles devedores serão notificados e serão encaminhados para o cartório. Nós queremos zerar 2014, todos os devedores de 2014, nós encerrarmos o ano de 2015 com eles no cartório. Sendo quitadas essas dívidas, quanto em reais deve vir para os cofres da Prefeitura aqui de Cachoeira do Som? Olha, o levantamento preliminar que nós fizemos, isso vai dar agora, esses 20 que foram, nós vamos ter em torno de 15 a 20 mil reais, e nós estamos fazendo o levantamento exatamente de 2014, quanto que eu não tenho o levantamento final ainda. E desses primeiros, secretária, já há um retorno de como está sendo o pagamento? Pequeno, mas há. Já teve alguns aqui, já querendo conversar aqui na Prefeitura, outros já se dirigiram ao cartório, já foram pagos. Então, a gente, e muitos, e o retorno maior é daqueles que ainda não foram para o cartório. Estes sim, as pessoas que estão preocupadas, estão vendo que realmente os nomes vão ser incluídos no cartório, e vão ter um problema depois, na sua vida, então, esses já estão procurando a regularização. Não havendo pagamento, qual o próximo passo a ser dado pela Secretaria da Fazenda? Vai para a cobrança judicial, e aí sim, aí não vai haver a prescrição e nós vamos cobrar judicialmente. A gente enviando para o cartório, a pessoa, o devedor, ele fica impossibilitado, depois de contrair empréstimos em banco, ela vai ter o seu nome no Serasa, então, ela fica, para contrair outros investimentos, vai ficar mais complicado. Aí ela vai ter que acertar o seu débito aqui na Prefeitura. Ainda tem a parcela do dia 10 de novembro, que é a última parcela do IPTU de 2015, e não havendo pagamento, 31 de dezembro de 2015, automaticamente este nome entra para a dívida ativa. Então, nós vamos iniciar 2016 já notificando, cobrando esses devedores de 2015, e enviando também esses nomes todos para a cartória. A partir de agora, então, cobrança no cartório é rotina aqui na Prefeitura? Sim, é rotina, vai fazer parte já, já faz parte da nossa rotina aqui, e cada vez mais nós vamos intensificar, estamos agilizando, para que a gente possa mandar cada vez mais, em um menor espaço de tempo. Realmente, o valor do imposto predial aumentou bastante aqui no município, até depois que foi feito o georreferenciamento aqui. Como que hoje está essa comunicação? Os pagadores estão entendendo esse aumento do imposto? Na realidade, aumento do imposto, ninguém gosta. Mas os aumentos que tiveram, eles foram proporcional ao valor do seu imóvel. Não é nada que tenha sido feito que não tenha sido proporcional ao valor do seu imóvel. Tudo de acordo. Sim, foi dentro do padrão, foi dentro da valorização do seu imóvel, foi dentro do aumento que as pessoas fizeram das suas residências. Então, isso acontecendo, sim, de maneira bem pacífica. O imposto, de uma maneira geral, ele é destinado a melhorias, ao investimento, a melhorias na infraestrutura da cidade, ao pagamento dos salários dos servidores. Então, todo o imposto que entra, ele retorna para a sociedade. Parte, então, das dívidas da Prefeitura vão cair em dia também. Exatamente. A nossa intenção é colocar as dívidas da Prefeitura, que são muitas, então, amenizar cada vez mais. Obrigada pelas informações, secretária. Sempre as ordens.